Música Josefina, sai cá fora e vem ver Põe os fogos, caminhado vai chover Vai terminar idos em toda criação Das bandas de lado e gavião Chiqueira, prata, já um cotruvão Futo, catuia, pega o catador Vamos plantar feijão no morro Futo, catuia, pega o catador Vamos plantar feijão no morro Mãe, por vença, me engana Colheu o ai, o ai roxo Dessa lavoura tardã De vigência, pega pânico Falai, vai com tu, irmã, vai num pulso Vai cunhei, o ai, ai de tua avó Futo, catuia, pega o catador Vamos plantar feijão no morro Lua nova, sussarana vai passar Seda branca, na passada ela levou Ponta, ponta, cunha, lua fina, risca no céu A onça, a prisunha, a cara de réu O pai do chiqueiro, a gata comeu Foi um trofejo, uma zagaia só Foi tanto sangue que dá dó Os cienos já subiram o beira-rio É sol, Deus, todo ano Nunca vi o pai do cienso Já não aguento as perseguição Já sou caco velho neste meu sertão Tudo o que juntei foi só pra ladrão Futo, catuia, pega o catador Vamos plantar feijão no morro Futo, catuia, pega o catador Vamos plantar feijão no morro Ainda é tempo de plantar e colher alegria Ainda é tempo de plantar a paz Ainda é tempo de plantar poesia e colher amor Ainda é tempo de cantar Brasil Futo, catuia, pega o catador Vamos plantar feijão no morro Alright, 어, what do são? Santuaria, pega o catador Vávedomo eumeniza Ainda é tempo de plantar